Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no meu último mundo. Dessa vez estou aqui na tela principal do Minecraft Java Edition. Bom, eu tinha sumido aí por um tempo, eu não tinha morrido, eu estou aqui vivo. Mas isso aqui é porque eu estava comprando o meu computador e deu muito problema. Mas vocês não tem noção de quanto problema deu para eu poder comprar esse computador. Foi comprar dando erro, esperando o limite voltar. Depois eu comprava uma placa, a mãe chegava 3 aqui em casa e aí eu tinha que devolver. Aí depois chegava a peça com defeito, eu tinha que trocar. Mas aqui eu já consegui. E agora que já está tudo pronto, eu estou querendo jogar a versão Java. Porque a versão Bedrock tem muitos bugs que me incomodam e farm não funciona. E aí eu decidi trocar. Só que eu já sabia que ia bugar tudo. Então eu já deixei aqui o meu último mundo. Isso daqui você ignora que é um mapa que eu gosto de jogar no single player. E aí eu já sei que está bugado também, eu vi. Agora bora ver o que aconteceu no meu mundo. Tá, eu sei o que eu estou fazendo. Na verdade não sei não. É agora. Ok, cheguei. Meu Deus. Olha essas molduras. O que está acontecendo aqui, velho? Tá, bugou tudo. Acho que é porque o mapa ainda está carregando. Espera aí um pouquinho que acho que fica normal. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu acho que dá para eu dar uma arrumada nesse brilho. A liderização aqui acho que está boa. É, deixa assim mesmo. Tá, acho que já deu uma carregada no mundo. Deixa eu ver meus cachorros aqui em cima. Ah, eles agora são selvagens de novo. Eu tenho que domesticar novamente. Será que eu tenho osso aqui embaixo? Véi, olha meus baús, velho. Aqui era tudo baú duplo. Eles ficaram assim. Será que os itens estão dentro? Ainda bem. Ué, o que é essas flechas aqui? Não tem não, mas eu quero testar. Tá, eu tenho osso. Deixa eu pegar meus cachorros de volta. Porque é os meus bebês. Cheguei. Tá. Pronto, já domestiquei aqui meus lobos novamente. É, tinha um que estava com a coleira azul. Só que não sei o que eu vou achar o corante aqui. Ficava em um desses baús. Tá, achei esse daqui. Não é o azul que eu estava usando. Mas deixa eu colocar aqui como o meu lobo principal. Aí. Bom, pelo jeito eu perdi meu set de netherite. Pelo menos minérios, tá. Pelo menos ainda tem meus minérios de diamante. Bora fazer aqui uma armadura, né. Depois eu vou ter que recuperar tudo de novo, né. Meus encantamentos. Mineira mais netherite. Meu Deus do céu, véi. Que coisa triste. E ok. Tá, eu preciso de uma espada também. Que eu estou sem. Pelo menos ainda tem minhas shulkeboxes. Se tivesse sumido aí eu ia ficar triste. Tá, isso daqui acho que é o suficiente. Eu vou pegar elytra e foguete. Na verdade eu já vou ficar com esses dois aqui, ó. E aí eu saio voando pelo meu mapa. Deixa eu pegar mais foguete também. Ok. Tá. Ah, pelo jeito não corrompeu nada aqui do lado de fora. E parece que tá as coisas aqui mais claras, hein. Tô achando bonito. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, na minha farm de lã, né. Se tá funcionando. Eu vou passar em cada construção que eu fiz. Só pra conferir mesmo. Tá dando uns lagzinhos ainda. Mas só que eu acho que é porque ainda tá gerando as chunks tudo de novo. Então, é, já que eu tô passando nos lugares. Eu acho que vai dar sempre essa carregada. Pelo que eu tô vendo aqui, rapaz. Tá funcionando, hein. Bom, mas pelo que eu tô vendo aqui. Eu acho que todas as ovelhas elas ficaram brancas. E aqui elas eram coloridas, mas essa que tá funcionando. O que eu vou precisar fazer vai ser pintar tudo de novo. Na verdade, eu tive uma ideia. Eu também tenho que pegar comida. Agora, qual é o baú de comida? Acho que era aqui embaixo. É, aqui mesmo. E agora eu quero um livro. Bolsa de tinta. Ixi, aqui não tem. Bom, acho que é pra eu pegar a bolsa de tinta bem rapidinho. Deixa eu passar aqui, ó. Já que eu tenho isso daqui pra poder voar. Acho que dá pra encontrar aqui no riozinho que tem aqui do lado. Aqui, ó. Aqui deve ter. Nossa, parece que a Lula não tá soltando tinta aqui. Ah, ou ela solta bem pouco. Porque no mobile ela solta bastante tinta, que até atrapalha de ver. Tá, deixa eu ver. Peguei tudo. Tá certo. Já peguei tudo que eu preciso. Coloco isso. E isso. Tá, agora eu tenho esse livro aqui. Que eu vou usar pra anotar tudo que eu vou precisar atualizar. Bom, pra começar meu armazém, né. Organizar. O armazém. Tá. Aqui. Pintar. Ovelhas. Eu não vou botar a arrumar os baús. Porque eu já tava pensando antes em fazer um novo armazém pra cá. Ok, deixa eu ver agora essa farm de villager. Ixi, meus villager sumiu tudo. Na verdade, isso daqui eu já tava pensando em fazer outra coisa, hein. Porque essa construção aqui tá bem feia. Então depois eu vejo se eu faço algo mais arrumado. Mas eu vou botar aqui, ó. Farm de villager. Aí eu penso se eu vou fazer uma nova. Ou se eu vou atualizar essa daí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus villager. Nossa, sumiu tudo daqui, véi. Qual foi, mané? Opa! Tá, isso daqui eu não vou anotar. Vai ser um projeto futuro. Então eu não vou arrumar os villager agora. Tá, essa farm agora é de trigo. Hum, ela quebrou, hein. Mas só que eu acho que eu já sei o que que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu acho que é na quina aqui que deu o problema. Ué, não foi na quina não? Vixe, então o problema é nos pistões. Hum, eu acho que não tá alimentando... Pistão dessa forma. Na versão de celular, o pistão consegue ser alimentado na parte de baixo. Então eu teria que subir um bloco. Tá, eu vou anotar aqui. Eu não vou arrumar isso agora, né. Farm de trigo. Ok, aqui tem meu portal. Farm de mel. Eu acho que as abelhas sumiram, hein. É, a farm de mel eu vou ter que dar uma arrumada. Isso tudo que eu tô anotando eu vou deixar pra arrumar em off. Eu não vou fazer isso por agora não, hein. Porque ninguém merece ver eu fazendo as mesmas coisas de novo, né. Então tá, deixa eu anotar aqui. E também vou anotar a farm de cana. Eu sei que eu não tinha uma farm de cana automática, né. Mas só que eu já deixo anotado aqui pra eu poder fazer também, né. Que é um negócio básico de fazer com pistão. Ah, tem uns bloquinhos aqui. Tá meio transparente, é assim mesmo? Nossa, velho, olha isso daqui. Meu Deus, velho, que negócio feião. Imagina como que tá lá no Dend. Ah, uma coisa interessante também. Que agora que eu tô nessa versão, eu vou poder completar esses progressos. Porque no de celular não tinha isso, né. O progresso lá era diferente. Não era tão legal como o de agora. E aqui a minha primeira casa, né, vazia. Igual o coração da morena. Aqui os baús ficaram separados. Ah, mas daqui já tem comida, hein. Vou pegar esses frangos aqui. Deixar no meu inventário. E será que essa farm aqui tá funcionando? Bom, agora eu acho que já não vai dar mais tanto lag com ela, né. Depois eu vou ter que botar mais frango aqui. Porque agora eu tô com um PC decente, né. Não tô mais com... Quer dizer, eu ainda tô com meu celular, né. Só que eu não tô jogando mais por ele. Então acho que aqui, botando mais algumas galinhas, não vai ficar lagando que nem antes, não. É o que que você quer? Tá, eu não vou entrar no Nether agora, não. Eu quero dar uma olhada também na minha farm de ferro. Eu já sei que ela também bugou, né. Porque os villages tudo desespawnaram. Mas só que, pelo menos ela já tá no jeito. E também eu quero aproveitar, ó. Passar aqui. Eu fui gravar um episódio, né. Eu gravei ele todo. Só que eu não fiquei satisfeito com o jeito que eu gravei. Eu não achei que ficou um vídeo bom. Então acabou que eu não postei, né. O próximo depois do último que vocês viram. Então, esse outro seria uma farm de esqueleto. Então, como eu tô usando o computador agora, ela não ia mais funcionar. Porque não tem como usar mais esse negócio do tridente, né. Que eu fiz uma farm de esqueleto baseada no negócio dos tridentes. Essa flecha aqui, velho. Eu vou querer usar. Então, essa farm ela é feita com spawn. O spawn tá bem aqui, ó. Não peguei picareta. Bora quebrar esse negócio aqui na mão, rapidinho. Meu Deus, eu quebrei o bloco errado. Então, aí o spawn tá aqui. Nossa, o spawn virou spawn de porco, velho. Nossa, tudo deu errado, então. Será que nasce porco daqui? Após, depois eu vou fazer um teste, hein. Que eu já vi, tipo, esses spawns de porco que dá pra você fazer no criativo. E só nasce porco quando tem grama perto. Na verdade, bora fazer esse teste aqui agora. Pegar algumas gramas e tocha. Tocha, na verdade, eu já tenho aqui, né. Só fiz da grama mesmo. Tá. O bloco de grama ficava aqui, ó. Nossa, velho, nasce mesmo. Eu perdi meu spawn de esqueleto, mas só que farm de porco, hein. Então, se aquele spawn bugou, praticamente esse daqui bugou também. Deixa eu dar uma olhada aqui, só pra garantir. É, esse daqui bugou também, virou spawn de porco. Minhas linhas sumiram. É, rapaz, eu fiquei no prejuízo aqui, hein. Tá, aqui tem um arco pra poder testar essa flecha bugada. Eu subi... Nossa, velho, o que aconteceu com meus livros? Olha aqui que encantamento é esse. Cadê? Eu tenho bigorna? Eu tenho aqui, ó. Nossa, velho, só virou um livro bugado. Nossa, velho, eu perdi um bocado de coisa, hein. Nossa, velho, meus livros tudo, velho. Ó pra isso. Depois eu vou ver se dá pra fazer alguma coisa. Mas só que acho que não dá não, hein. Acho que eu só perdi mesmo. Opa, ó, o carinha aqui, ó. Eu já aproveito pra poder fazer a boa em você. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, peraí. Por favor, moço. Morrer! Nossa, esse negócio de boa mira. Significa o quê? Acerte algo com uma flecha. É. Aquele cara que é fraco mesmo. Porque essa flecha aqui não dá hit kill, não. Agora minha farmzinha de ferro. Ó, caiu um... Opa, caiu a iron golem? Caiu a iron golem, então quer dizer que tá funcionando, né. Só que meus villagers, eles sumiram. Acho que não tá funcionando, não. Deve ser porque tinha gerado antes. Rapaz, esses funis tão estranhos. Eu posso quebrar esse daqui, véi? Acho que sim, dane-se. Aí, os funis tão estranhos. Não tá entrando nada no baú. Deixa eu jogar aqui. É, acho que eu tenho que quebrar e atualizar eles. Mas aqui... Tá. Pelo menos o ferro ficou, né. Então depois eu tenho que botar a village de novo. Acho que o meu maior dos problemas aqui vai ser arrumar a village. Vou reproduzir tudo de novo pra poder colocar em cada farm minha, né. Já que eu tava usando bastante eles. Mas só que dá pra poder pegar a village de novo. Se eu encontrar daquele zumbi transformado. Aí eu faço ele voltar a ser village. Bom, então pelo jeito aqui... Acho que eu já vi tudo. Eu tenho que anotar no meu livro aqui a farm de ferro, né. Deixa eu já botar aqui. Tá. Farm de ferro. Tá. Pra lá eu sei que aquelas villas não tem mais nada. Eu vou pro nether. Só que pode ser meio perigoso, hein. Ok. Então. Uma travadinha. Tô ouvindo o ghast. Eu recebi uma conquista aqui. O buraco é mais embaixo. Tá, deixou voar daqui. Tá, agora com um bocado de mob. Isso daqui já me deixa também infeliz, né. Já que eu tô usando Minecraft de PC. Eu quebrei meu portal. Eu não trouxe o isqueiro. Tá, acho que errou, hein. Quero ver só... Como é que tá aqui os biomas, né. Ahn... É. Aqui parece que tá tudo em ordem. Exceto por essas plantas aqui que tão voando. Aparecido aqui. Eu vou fazer daquele esquema que eu tinha feito da última vez. Que eu separei a fortaleza e apaguei só o que tinha em volta. Dá pra olhar também. Cadê? Eu saio daqui, né. Então meu corredor fica aqui embaixo. Nossa, eu quase morri de novo. Eu tenho que tomar cuidado com isso que eu faço. Tá. Eu quero ver o meu The End. Certo. Cheguei aqui no meu portal do The End. Vou trocar logo pra Elytra. Na verdade nem precisava, né. Porque ainda vou sair da Stronghold. Então não tem problema. Vou ver se ela ainda vai tá aqui, né. Ok, tá certinho. E rapaz... Ah não, aqui não tem isqueiro. Eu pensei que tinha visto em isqueiro. Meu portal, véi. Deixa eu cobrir aqui embaixo pra poder fazer o teste. Eu tô vendo que aqui tá marcado, mas só que... Sei lá, né. Tá, aqui tá de boa. Bom... Ih, rapaz. O Ender Dragon spawnou de novo. Meu Deus, eu vou ter que matar ele novamente. Olha ele ali, ó. Bom, pelo menos os pilares já quebrei, né. E eu quero ver aquele... Aquela dimensão lá. Será que ela sumiu, o portal? Ah, tá bem aqui. Deixa eu aproveitar pra chegar nele. Na verdade, acho que tem um Ender me puto comigo, hein. Será que eu consigo entrar? Consegui. Não entendi foi nada. Voltei pro mesmo lugar. Calma aí. Vou tentar de novo. Eita, véi. Eu acho que bugou, hein. Acho que aquela dimensão já era. Acho que vai ser... Meu Deus, véi. O portal já era. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Será que eu vou ter que me matar? Ou será que dá pra entrar aqui? Será que dá pra entrar? Nossa, véi. Ainda bem. Nossa, ainda bem que eu consegui voltar, hein. Cara, olha a diferença do spawn de mob. Olha o tanto de mob que tem aqui, ó. Agora vai dar pra poder fazer farm de XP. Muita coisa que vai dar pra fazer agora. Então vou ficando por aqui. Esse episódio foi mais mesmo pra eu poder ver o que aconteceu no meu mundo nessa transição. Eu vou dar uma arrumada tudo em off pra deixar tudo no jeito. Eu acho que eu vou apagar o meu The End, apagar uma parte do meu Nether também. E vou ver o que eu vou fazer aqui no meu mundo, né. Confere direito as coisas bugadas. Mas eu vou deixar tudo pronto para o próximo episódio. Esse daqui foi mesmo só pra eu poder dar uma olhada. Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Falou e até a próxima. E fui. Tchau. Amém.